Nesse vídeo eu vou mostrar como derrotar o Cavaleiro do Cárcere Solitário, que está localizado no Mausoléu Anônimo do Oeste. Esse adversário combina ataques poderosos com um rápido ataque, com sua besta que atira muitas flechas ao mesmo tempo. Por isso, usar ataques de longo alcance pode ser uma estratégia eficaz. Desvide seus ataques e quando der, dê um ou dois golpes e torne a esquivar. Você pode usar uma build focada em destreza para ataques rápidos e esquivas precisas, principalmente com armas que dão sangramento, ou uma build tanque que suporta dano com ataques poderosos. Assim que derrotar esse Cavaleiro, você pegará um 7 de armadura com uma das melhores defesas do jogo. Então, você pode usar uma das melhores defesas do jogo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.